O Trenó tá lindo. Quero ver arranjar uma rena. Todo mundo pode cooperar pra fazer o Natal ainda mais especial. Se crede. Feliz Natal. Para adequar a estrutura de remoção e guarda de veículos às necessidades dos municípios, o DETRAN do Rio Grande do Sul abriu credenciamento para empresas interessadas em atuar como centros de remoção e depósitos nos municípios de Ijuí, Júlio de Castilhos, São José do Norte e TAPES. A portaria publicada no Diário Oficial do Estado no dia 23 de dezembro leva em conta manifestações das autoridades locais, bem como o interesse público na instalação desse serviço em municípios onde não há empresas credenciadas ou quando são insuficientes para atender a demanda. Visa ainda a otimização dessas atividades, principalmente nas localidades em que há grande distância entre as empresas prestadoras de serviços e o município a serem atendidos. As empresas candidatas deverão ter como objeto social a atividade de remoção e depósito de veículos estabelecida no município para o qual se candidatar, sendo vedadas atividades correlatadas a desmanches e consertos de veículos, ferro velho e comércio de acessórios e peças automotivas novas e usadas. Legenda Adriana Zanotto